Olá, boa tarde pra você. Bem-vindo a mais uma edição do Jornal da Record. Apenas o Uruguai não teve a fronteira fechada com o Brasil. O número de mortes por coronavírus já passa de 10 mil em todo o mundo. É agora no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco. Experimente o futuro hoje. O governador Wilson Witzel determinou uma série de medidas restritivas para isolar o rio a partir de amanhã. Entre elas, o fechamento do aeroporto internacional. Boa tarde, Tiago Américo. As agências responsáveis pelos serviços já confirmaram essas decisões? Olá, boa tarde, Giovana. Boa tarde a todos. Ainda não. Essa determinação saiu no diário oficial, foi feita pelo governador Wilson Witzel e é válida para voos internacionais e também para voos nacionais de estados que tenham casos de coronavírus, como Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia, São Paulo. A ANAC, Agência Nacional da Aviação Civil, diz que só vai falar a respeito quando tiver uma determinação do governo federal que ainda não veio. Essa determinação do governador aqui do Rio de Janeiro vale também para os ônibus intermunicipais em viagens da região metropolitana aqui para a capital fluminense e também para motoristas de aplicativo que fazem o mesmo trajeto. Os cruzeiros também estão terminantemente proibidos. Com relação à segurança pública, a Secretaria de Administração Penitenciária está liberando aos poucos os presos no regime semiaberto. A Fê Comércio fala no prejuízo na casa dos 30 bilhões de reais. Aqui no Rio de Janeiro são 66 casos da doença até agora. Giovana. Obrigada, Tiago. Já passa de 10 mil o número de mortes por coronavírus em todo o mundo. A Itália é o país com o maior registro. Toda a população segue em quarentena. A França organiza o retorno de mais de 130 mil cidadãos retidos no exterior. O Reino Unido pediu aos médicos aposentados que voltem ao trabalho. Nos Estados Unidos, 44 milhões de moradores da Califórnia foram orientados a não sair de casa. É a primeira medida de isolamento em território americano. E na Argentina, o governo declarou quarentena total até o fim de março. Na Suíça, mais de 1.400 casos foram registrados nas últimas 48 horas. Luiz Fara Monteiro tem os detalhes pra gente. Olá, muito boa tarde. A escalada de contaminação do coronavírus tem assustado as autoridades da Suíça. O governo já decretou estado de emergência desde o início da semana. Nas últimas 48 horas, foram mais de 1.400 novos casos registrados. Ao todo, são 4.905 com 50 mortes. O maior foco de contaminação está na região de Titino, na fronteira do país, com a Itália. A maior companhia aérea do país anunciou a suspensão temporária de vários voos internacionais a partir da próxima segunda-feira, inclusive para o Brasil. Tesouro, na Suíça, Luiz Fara Monteiro. Obrigada, Fara. E o governo federal fechou todas as fronteiras terrestres do Brasil, com exceção do Uruguai. O repórter Felipe Bueno está no local e tem mais detalhes. Oi, Giovana. Boa tarde a todos. O Uruguai tem uma situação bem específica. Aqui do meu lado direito fica a cidade de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, no Brasil. Aqui, à minha esquerda, já está a Rivera, uma cidade uruguaia. Ou seja, aqui tem o que se chama de fronteira seca. De um lado, usam o real e falam português. Do outro, usam o peso e falam espanhol. É difícil pensar em como seria feito um bloqueio por aqui. E tem mais, pelo menos, outras duas cidades aqui na fronteira com essa característica. Uma delas, muito conhecida, o Chuí, que é cortada por uma avenida. O Uruguai confirmou 94 casos de coronavírus. Aqui em Santana do Livramento, já foi confirmado um caso. Giovana? Felipe, obrigada. E depois de uma cerimônia fechada na Grécia, a tocha olímpica chegou ao Japão. A recepção foi rápida, mas não desanimou os japoneses. O comitê organizador pediu ao público que evitasse aglomerações durante a passagem da tocha. Ainda assim, centenas de pessoas se reuniram para acompanhar o evento. O presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, voltou a dizer que a organização não pensa em cancelar os jogos, mesmo com a pandemia. E chega ao fim essa edição. Mais informações no r7.com e nas redes sociais do Jornal da Record. Legenda Adriana Zanotto